Oi gente, tudo bem? Hoje é que eu vou fazer o vídeo de piores pôneis fakes. Nós começamos com essas pôneis que vocês já estão vendo aqui, que são super mega feias. Eu também vou gravar muito, e não vou baixar tanto porque todo mundo pode ver a vida dela em cima. Mas então, temos essa pônei aqui, que ela é verde, dos cabelos rosas, ela tem um olho muito minúsculo e ela é super feia. E se a pessoa conseguir ver direito, o olho dela não tem parte branca. E também tem essa pônei magrela, que ela é super mega feia, cara. Olha pra isso, cara, ela é de veludo. Essa daqui que eu não sei porque ela tá triste. Meu Deus do céu. Ela tá triste porque alguma coisa aconteceu com ela, uma pessoa brigou com ela, ela disse que ela é feia, alguém disse que ela é feia. E aí ela ficou triste, não sei. Essa daqui que é uma cópia muito feia, que toda criança que sai de super magrela o pônei desde do G2. E sabe que essa pônei não é original, porque tá aqui feia que pônei. E também, na ideia, elas não são tão pretos assim. Nós passamos muito tempo no vídeo e eu ainda tô falando essa coisa aqui. Mas só que quem não assistiu tanto, mas não põe, vai deixar que isso normalmente é o original desse pônei. Mas aqui a pessoa também não vai saber ler fake. Porque pelo amor de Deus, toda pessoa tem que saber como é fake. Se não saber, significa. É muito pequeno. Agora vamos ver essa aqui. Que não vou falar nada de mais porque... Pelo amor de Deus. Tem uma partezinha do olho dela que... É uma partezinha que parece que a pessoa tentou fazer um olho, tipo, realístico de humano. Não é porque acabou... Eu acho que ela tentou fazer... A pessoa tentou fazer um humano e... Acabou sendo um pônei porque... Nossa, que era uma fábrica que não produzia humano, só produzia pônei. Eu não sei explicar isso. Agora, essa pônei seria... Com cara... Com a cara... Com o olho verde, tipo. E ainda a parte branca não tá branca. Ela tá... Lilásiga. E também parece que o pescoço dela vai sair a qualquer momento. E também... Parece que... Ela tava andando e aí... E aí apareceu um mosquito e aí... Ele queria... Ir pra bem no olho dela. E aí eu... Com essa carinha. E se eu fosse um mosquito, não iria pousar nela. Mas só que... Né? E essa cauda aqui parece que... Ela tava andando... E ela quis matar um mosquito no rabo dela. E ao invés de ser um mosquito... Era... Ela queria... É... Ela só era a imaginação dela. E essa pônei aqui... Com as estrelinhas no olho. Será que é uma estrela? Cadente no olho dela. E aí... Ficou assim. E também ela parece muito... Um hipopótamo. E esse treco roxo aqui... Pra mim parece... Que é um trequinho... Parece que... É uma coisinha bem feia. Também tem... Essas outras aqui... Super horríveis. Como essa futechada aqui... Que... O rabo... O resto tá tudo normal. Mas só que o... O problema... É o rabo. Que o rabo... Ele... Tá... Azul em vez de rosa. E também... Ela tá assim... Que o e-mark. E esse mosquito... Sim... Porque não é... A versão dela é de adulta. Então ela deveria... Estar com uma cutie mark. Aqui tem... Uma pop... Uma fake pop... Da Twilight. Gente... E olha... Que é uma copinha bem feia. Porque o chipre... Ele tá... Cortado. Tipo... Ah... Vamos cortar o chipre... Vamos... Deixar só uma potinha de chipre... Para poder... Para as crianças acharem que é original... Mas é que é feia... E aí... E aí... E vamos deixar a parede aí... Igual a original... Mas é que é feia... E aí... E aí... Aqui não vai dar rádio... A gente vai dar... Da... Da... A... 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 Hoje... A... 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 Mas... Tudo bem. Agora vou falar dessa... A... que pelo visto essa Harry não parece uma Harry, porque principalmente o cabelo dela é loiro, mas só que o cabelo dela original é roxo, e eu também acudei essa última imagem, porque só vou ter que mostrar duas, porque assim não vai caber no vídeo todo, e também não vai dedicar os outros orais, porque não pode deixar tão grande o vídeo, e também essa Harry, ela está do tamanho de uma criança, é marido ou põe, mas que é uma adulta, e essa Twilight aqui, do olho azul, mas que a Twilight tem um olho roxo, e cadê as mechas do cabelo dela, a mecha, e também o cabelo dela está roxo, mas aliás, o cabelo dela é azul, e cadê a mecha roxa, tá bom, o cabelo dela é roxo, mas cadê a mecha rosa, a Christmas tá certa, mas o resto tá tudo errado, e essa Rainbow Dash tem um pouquinho, tô indo um pouquinho de coisa errada, só um pouquinho mesmo, eu tô muito mal vendo esses pontos aqui do lado, e aqui bem embaixo, atrás na verdade, mas o que é essa Rainbow Dash, ela tem um cabelo roxo, mas o que é pra ser, ela é pra ser Rainbow, no Purple Dash, né, porque, pelo amor de Deus, agora, nesse exato momento, esse Rainbow Dash, agora que eu vi, o olho do Rainbow Dash tá roxo, mas o que deveria ser, peraí, esqueci o nome da minha favorita, rosa, se você não sabe, eu gosto muito da Pinkie Pie, e também eu quero muito, a Bond, que é uma poli antiga, e ela é muito bonitinha, eu gostei muito dela, mas o que eu só veia, o perfil dela cabe e tal, mas só que eu também quero, uma poli chamada Cupcake, que é uma poli rara, eu não gosto de gostar dela, mas só que eu achei, ela de um preço 230, que era, o preço era 236, e eu tenho, eu tenho 260, então dá pra eu comprar, mas só que, eu tava procurando esses polis que eu queria, também, que eu não rolo, no seu vídeo, eu só tô falando de polis fake, que são as piores polis fake, eu só tô falando de polis que eu quero muito, porque não é esse vídeo que eu, que eu vou planejar pra ele, pra por sair da manhã, eu esqueci, eu tô falando do vídeo, eu quero que eu peguei, mais enquanto, e continuando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, principalmente, o rabo da Rainbow Dash, meu Deus, a asa da Rainbow Dash, tá na potranca, no caso a bunda dela, e, a Kilt Mark, tá na perna da Rainbow Dash, isso tá muito errado, gente, muito errado, agora, vamos ir para aquela bem atrás da Rainbow Dash, que ela nem existe, aliás, então eu não vou acordar dela, ela, ela tá olhando pra cima, parece que alguém disse, olha o passarinho, assim, ela tava olhando pra cima, e piraram o pé dela, e ela ficou feliz, e ela tem uma Kilt Mark, de uma pessoa, de uma princesa, de um lacinho, e aí, isso ficou bem esquisito, e aí, todo mundo disse, a Kilt Mark feia, e ela continuou feliz, e essa bebê aqui, parece que ela tomou uma porção, e ficou enorme, e, 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 depois, ela pegou a roupa da Twilight, vestiu, e achava que era princesa, e ganhou Kilt Mark, hã? Então, gente, esse foi o vídeo, de, pôneis fiques, espero que tenham gostado, principalmente, que eu teve, que eu tive que fazer, um esforço, e, aliás, eu achei essas pôneis muito feitas, por isso que eu botei, e ela vai aqui, e, tchau, até a próxima, e amanhã eu vou fazer o vídeo, das pôneis que eu quero, mas elas são muito caras, ou, vai, também vai aparecer, umas pôneis que, ah, e, também, siga no canal da Laura, e vai pra lá, eu não sei porquê, eu não tô assistindo nada, e, ei, então, tchau, até a próxima, ó, já falei isso.